Nós queremos cumprimentar os irmãos das igrejas que estão recebendo esta transmissão com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos aqui para transmitir a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. Estamos fazendo isto a partir do nosso Manaim, na região de Domingos Martins, município de Marechal Floriano e hoje, neste primeiro dia do horário brasileiro de verão. E nós vamos dar aqui continuidade ao assunto da última Escola Bíblica, que estava abordando a relação entre os estudos que estamos fazendo, até da primeira e segunda cartas do Apocalipse, relacionadas a primeira e segunda parábolas do capítulo 13 de Mateus, proferidas pelo Senhor Jesus. E isso relacionado, como os irmãos se lembram, ao primeiro princípio da reforma religiosa do século XVI, o princípio relacionado ao livre exame das Escrituras. E hoje nós iremos aqui, entrar hoje no outro princípio da reforma religiosa do século XVI, que será a abordagem do nosso assunto, que é a supremacia da fé sobre as obras. Mas, enquanto isso, deixamos para os irmãos algumas perguntas, que ficaram até publicadas no nosso site, para os irmãos terem acesso. E hoje estaremos aqui, no início desta Escola Bíblica, dando algumas informações relacionadas a este assunto, que ficou pendente. Nós fomos até a pergunta número 5, e agora iremos passar para os irmãos, as respostas às perguntas, de número 6 até número 9, e essas perguntas, essas que foram publicadas para conhecimento dos irmãos. Então nós temos, por exemplo, aqui a pergunta número 6, que os irmãos vão acompanhar nas igrejas, estamos aqui também, com um grupo de irmãos, que permaneceram após o seminário, para participar da nossa Escola Bíblica, aqui no Manaim. Então a pergunta diz, no entendimento da parábola do trigo e do joio, pergunta-se, então vem a pergunta A, que é, o joio plantado é a boa semente? A resposta será sim ou não? Dependendo da resposta, vem a pergunta B, com base no comentário feito pelo Senhor Jesus, acerca da parábola do joio e do trigo, pergunta-se, quando o joio será retirado? Então essa pergunta foi feita, foi publicada, e os irmãos têm conhecimento, e nós vamos agora formular a resposta para os irmãos, naturalmente nos inteirando, inteirando com os irmãos na Escola Bíblica, para os irmãos estarem agora buscando essa resposta, para coincidir aqui, com o que nós temos para apresentar aos irmãos como sugestão, então os irmãos podem ver, por exemplo, na primeira pergunta, se o joio foi, se o joio plantado é a boa semente ou não? Na verdade, o joio plantado não é a boa semente, todos certamente já tem essa resposta. Agora esse comentário aqui, é um comentário feito pelo Senhor Jesus, os irmãos podem olhar o texto em Mateus capítulo 13, no versículo 30, eu sei que os irmãos estudaram durante a semana, as perguntas, e hoje estamos aqui trazendo as respostas para os irmãos, então o comentário que o Senhor Jesus fez, foi na parábola do versículo 30 de Mateus capítulo 13, então a pergunta é, quando o joio será retirado, essa é a pergunta, faltou só o ponto de interrogação aqui na pergunta, aí o Senhor Jesus diz na parábola, deixai crescer ambos juntos até a ceia, é o Senhor da parábola falando, e por ocasião da ceifa, perdão, deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos, para o queimar, mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro, então muito bem, está aqui, a colocação feita pelo Senhor, respondendo no comentário dele, do Senhor da parábola, a respeito de quando o joio será retirado. Muito bem, eu saludo os irmãos com a paz do Senhor, este aspecto aqui é muito interessante, porquê? A pergunta que se faz, o tempo passou, o joio continuou, é isso que nós estamos perguntando, vai continuar até quando? Até o arrebatamento da igreja, até a consumação dos séculos, isso quer dizer o seguinte, que a igreja é fiel, ela vai existir sabendo fazer, a diferença entre trigo e o joio, e o Senhor permite, porque Ele quer saber de que lado você está, se você está na obediência, ou está na desobediência, se você está entendendo uma palavra que é trigo, que é revelação, ou se você está entendendo uma parábola que destrói o trigo, uma semente que destrói, diminui a produção, entra no campo da produção do trigo, não dá semente, então ela não produz frutos, isto é importante. Agora, o que Deus quer da igreja é frutos, então só pode ser trigo, ou é revelação, ou é imaginação, ou é a razão do homem que entrou no começo da igreja, orientada pelo inimigo, foi ele que plantou, então aí nós temos a diferença, igreja fiel é aquela que faz a diferença entre trigo e joio, trigo e joio, joio parece com trigo, joio não dá frutos, trigo dá frutos, mas quando ela mistura, o valor da produção é menor, então mesmo na vida da igreja, mas essa luta vai continuar até o final, quem faz isso é o Espírito Santo, é discernimento, só o Espírito Santo vai fazer isso, a igreja em si, aí todo mundo é igreja, todo mundo é cristão, mas se o Espírito Santo não estiver revelando, você não sabe onde está o trigo, nem onde está o joio, o pastor continuará. Muito bem irmãos, com relação agora a sétima pergunta, para dar continuidade, a sétima pergunta é, o inimigo tem interesse na boa semente? Ela é composta de duas partes, e a resposta é sim ou não? E a pergunta B é, por que o inimigo tem interesse na boa semente ou não tem interesse na boa semente? Então vamos ver essa resposta, para nós em seguida termos mais um ensino relacionado a esta pergunta, então está aqui a primeira resposta, o inimigo tem interesse na boa semente? Não, por que ele não tem interesse na boa semente? porque a boa semente são os filhos do reino, os filhos do reino não interessam a ele, não servem ao inimigo então, por isso a resposta está aqui, e o próprio Senhor fala isso, no capítulo 13 de Mateus verso 38 na parábola do joio do trigo, ele diz assim, a boa semente são os filhos do reino então os filhos do reino, o inimigo não tem interesse neles, não se importa com eles a não ser o interesse de tirá-los da presença do Senhor, mas é a posição aqui da nossa resposta o inimigo não tem interesse na boa semente, amém? Vamos adiante? A nossa, uma colocação Os filhos do reino, o reino de Deus, o adversário quer os filhos do reino dele e Jesus diz, o meu reino não é deste mundo, mas o do adversário é deste mundo então, ele cria, ele quer colocar a semente para os filhos do reino dele, do inimigo então, é por isso que tem que ser, fazer a diferença entre a boa semente e a má semente o inimigo não quer a boa semente, ele quer a má, porque ele cria os filhos do reino com a má semente amém irmãos, vamos então, retornando aqui, continuando aqui, a pergunta número 8 as oposições com perseguição, pobreza, prisão e morte feitas pelo mundo, com vistas a perseguição, a palavra profética conseguiram destruir, ou anular, a palavra bíblica? cite um versículo da bíblia, como resposta então, vamos a pergunta as oposições com perseguição, pobreza, prisão e morte feitas pelo mundo, com vistas a perseguição, a palavra profética e conseguiram destruir, ou anular, a palavra bíblica? então, vamos citar um versículo da bíblia, para dar essa resposta então, a resposta é, não, não conseguiram destruir, nem anular, a palavra bíblica agora, onde está a resposta? a resposta está na expressão do Senhor Jesus quando o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 35 ele disse, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, não hão de passar então, não conseguiu destruir, nem anular, a palavra bíblica apesar de toda sorte de perseguição, contra a igreja então, essa é a nossa resposta eu gostaria agora, irmãos, de apresentar a nossa última pergunta, que ficou pendente que é a pergunta número 9 e ela é uma pergunta mais longa ela diz o seguinte se levarmos em conta, o verso 5 do capítulo 2 do livro de Apocalipse ou seja, Apocalipse 2, 5 qual foi o juízo determinado, profeticamente, para o período da igreja que se estendeu até a reforma observação a resposta deve estar em paralelo, com a doutrina da palavra revelada então, vejam os irmãos, qual foi o juízo pronunciado lá, em Apocalipse 2, 5 juízo esse, que profeticamente, foi para o período da igreja e que se estendeu até ao período da reforma então, a resposta está lá em Apocalipse 2, 5 vamos ver essa resposta, nós já citamos o texto o que que diz lá? o juízo foi esse aqui, ó em breve virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal se não te arrependeres então, está lá, a parte do Apocalipse capítulo 2, verso 5 a segunda parte, dando resposta a nossa pergunta mas o que é importante agora é os irmãos receberem uma pequena palavra relacionada a esta pergunta porque ela é profunda para o entendimento do assunto que nós vemos trazendo até aqui e a passagem agora para o nosso próximo assunto, logo em seguida quando veio o juízo ele veio logo no começo da primeira igreja ela não pega, esse juízo não pega a segunda igreja que foi a igreja do sofrimento a igreja de Tiatí de Esmirna inclusive não há nenhum juízo contra a igreja de Esmirna porque ela morreu pela palavra ela deu testemunho da palavra e pelo fato de ela estar dando testemunho da palavra no primeiro momento em Éfeso oposição no segundo momento vamos matar mata as pessoas, os crentes porque senão isso vai continuar então o adversário promoveu este vamos dizer desfecho para a igreja mas a palavra profética arrepende-te aí você diz assim arrepende-te o que é arrepende-te? está falando para a igreja a igreja vai prosseguir quando Lutero apresenta na sua na sua tese os motivos bíblicos ele coloca essa parte a palavra estava escondida por quê? porque a igreja até Esmirna ela tinha a revelação ela vinha com a revelação da palavra a palavra revelada foi o estabelecimento do ministério apostólico a doutrina foi estabelecida por revelação a partir dali ela começa a sofrer as influências do joio e outras que é o conjunto de tudo isso a resistência do homem a palavra e só arrepende-te e o arrependimento vai acontecer já na reforma religiosa do século XVI isso foi um volume que foi mostrado ao mundo desse arrependimento mas no decorrer dos séculos mesmo depois de Éfeso de Esmirna as outras igrejas que vieram Pérgamo que a nossa temos hoje houve existiram aqueles que se mantiveram fiéis a palavra mas lá no texto lá na frente diz assim tendo pouca força tendo pouca força por quê? porque eram perseguidos se mantiveram fiéis não estavam ligados ao governo romano nem a uma religião institucionalizada que naquela época era um cristianismo com outro nome então eles não tinham força nenhuma mas a espada aí que nós vamos ver hoje na igreja de Pérgamo vamos ver a espada apontando a presença do Senhor Jesus mostrando que tem uma diferença aqueles que estão no Espírito e aqueles que estão na carne e isso quem faz é a operação do Espírito Santo então é a palavra operação a terceira operação que é do discernimento de Espíritos a igreja nesse período agora que vamos entrar que a igreja de Pérgamo ela tinha discernimento alguns sabiam onde estava a palavra outros a grande massa foi envolvida aliás a igreja foi envolvida pela grande massa de pagãos então houve na verdade uma grande mudança e nós vamos ver essa mudança no primeiro momento das parábolas a primeira parábola o semeador que sai a semear está ligada lá a árvore da vida que foi impedida né que o homem entrasse nela através do querubim ungido com a espada flamejante então eu quis dizer o seguinte vejam que são passados quatro mil anos para que aquilo acontecesse a espada agora está no caminho e o homem só entra na árvore da vida pela espada flamejante a espada que tem fogo a espada que tem luz palavra revelada então não é mais a letra é palavra revelada agora a promessa é palavra revelada quando Jesus fala na carta segunda carta na primeira carta ele diz assim vou tirar o castiçal de ouro eu vou tirar a luz eu vou tirar a revelação vai ficar só lesa conversa filosofia e foi isso que aconteceu o cristianismo foi voltado toda a massa do cristianismo foi voltado havia um fiéis havia um aqueles que estavam com ele com o senhor Jesus na fidelidade morrendo sofrendo perseguidos seus direitos do governo da igreja chamada de governo imperial a igreja já era imperial não era mais a cristã mas havia os servos de Deus os fiéis que estavam prontos a dar o seu testemunho de vida assim a tirar o castiçal foi tirado e agora só vai aparecer o castiçal depois quando Lutero abre a palavra outra vez então a revelação de novo aberta para o mundo uma forma de entendimento uma palavra que estava oculta estava escondida e não tinha mais tão revelação veio chegando até os nossos dias e agora? agora não agora só com revelação porque a palavra ela vai deixar de ser vulgarizada como ela está sendo vulgarizada e revelação vai ser guardada no coração para quem tem e aceita a revelação quem não tem não aceita não vai prosseguir nessa caminhada essa nossa grande preocupação não estamos aqui hoje falando desses assuntos sem o objetivo que o Espírito Santo determinou para esse tempo que estamos vivendo lembramos dos nossos irmãos que estão nos ouvindo hoje nós temos visitantes inclusive aqui em Vila Velha Nova América 2 mandaram um recado aqui para mim por acaso mas assim agradecer a escola bíblica dominical por esse presente de Deus isso mesmo meus irmãos o nosso abraço pode continuar pastor irmãos nós vamos então agora entrar no assunto que nós falamos com os irmãos iríamos mudar o assunto agora entrar no outro princípio da reforma religiosa do século XVI que é o princípio defendido pela reforma da supremacia da fé sobre as obras e nós vamos passar agora as perguntas para os irmãos e para os irmãos verem a pergunta e daremos um pequeno tempo para os irmãos responderem a essa pergunta vamos a primeira pergunta já sobre esse novo assunto a supremacia da fé sobre as obras a pergunta é lendo os versos 31 e 32 do capítulo 3 de Mateus ou seja a parábola do grão de mostarda qual a relação profética estabelecida entre a parábola e o princípio defendido pela reforma que se refere a doutrina básica de salvação na vida da igreja apostólica e essa resposta para facilitar aos irmãos ela vai ser buscada busque a resposta no texto de Gálatas os irmãos vão abrir a Bíblia em Gálatas capítulo 3 e vão ler do verso 8 ao verso 12 e vão encontrar ali a resposta a esta pergunta então os irmãos podem abrir as Bíblias e ler capítulo 3 de Gálatas vamos dar um tempinho para os irmãos lerem vamos dar 3 minutos amém 3 minutos os irmãos poderão proceder a resposta buscar a resposta inclusive aqui não é esperamos que os irmãos nos ajudem aqui agora irmãos está aqui diante dos irmãos por certo os irmãos encontraram a resposta porque leram o capítulo 3 da carta aos Gálatas dos versos 8 a 11 a 12 e os irmãos encontraram aqui exatamente no verso 11 a expressão é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus porque o justo viverá da fé então Gálatas 3 verso 11 essa expressão aqui em Gálatas naturalmente os irmãos vão encontrar também em outras cartas o Coríntios capítulo 1 por exemplo a carta aos Hebreus os irmãos vão encontrar mas a escolha aqui de Gálatas é exatamente porque se trata da igreja que estava tendo exatamente o problema de entendimento com relação a questão de salvação que era eles estavam entendendo que a salvação era pelas obras da lei pela guarda da lei então os apóstolos se reuniram no concílio de Jerusalém em Atos capítulo 15 e ali ficou determinado que nós seremos salvos pela graça por meio da fé e não pelas obras da lei e o que é interessante também observar é que o próprio apóstolo Paulo depois mais tarde escreve isso também aos efésios ele vai dizer pela graça sois salvos por meio da fé e isso não vem de vós é dom de Deus então ali está a preocupação com a questão de salvação é muito importante dizer não vem de vós quer dizer não é a ação do homem que vai fazer aumentar a fé nem a graça porque não vem do homem esta fé que vem do homem está em que medida? então não é do homem então ela tem que vir de cima se a fé é do homem então eu compro eu compro a fé e foi isso que aconteceu com as indulgências não é verdade? então Lutero se levantou porque Tetzel foi enviado pela igreja para angariar dinheiro para construir a basílica de São Pedro aí Lutero peraí isso não está na bíblia isso não é bíblico você arrecadar dinheiro em função do pecado que uma pessoa cometeu ele compra se ele compra é obra é dinheiro dele então ele está comprando a salvação por meio das obras então eu dou a esmola e recebo a benção não absolutamente quando eu dou a esmola eu dou como resultado da minha fé não para acrescentar a minha fé é o resultado dela não é a suma aquilo que eu estou fazendo não é sumando fé coisíssima nenhuma fé é um dom de Deus e é por isso que a parábola a própria parábola o senhor fala na parábola que era semelhante ao grão de mostarda que um homem pegou desse grão e lançou no seu campo então o campo do interesse do homem era o campo das obras mas o resultado disso foi o resultado que fez com que a semente morresse portanto a fé genuína morre ali nesse período e vai renascer depois na reforma religiosa do século XVI quando agora já não era mais a expressão de um de um campo mas era o tesouro que estava escondido num campo que foi achado na reforma religiosa do século XVI vamos então a outra pergunta agora a nossa segunda pergunta que é a seguinte qual a diferença nominal e o que representam a boa semente da segunda parábola e a semente mencionada na terceira parábola então os irmãos vão ver qual é a diferença nominal e o que representam de um lado a boa semente da segunda parábola e a semente mencionada na terceira parábola essa eu quero aqui agora nós vamos dar mais um tempinho para os irmãos três minutos mais dois minutos três minutos três minutos e olha lá para a resposta se não for trinta aleluia essa é difícil vamos meus irmãos essa pergunta certamente os irmãos não tiveram muita dificuldade de responder porque ela é um preparo para a terceira pergunta que essa vai ser mais difícil mas essa pergunta é uma questão de identificar nominalmente qual é a semente da primeira da segunda parábola e qual é a semente da terceira parábola e o que que ambas representam então está aqui a nossa resposta então está lá a semente da primeira da segunda parábola é o trigo joio e o trigo então está aqui a diferença nominal entre o que representa a boa semente da segunda parábola o trigo agora o que que ela essa boa semente representa ela representa a palavra então é uma identificação aqui do texto por que isso nós vamos verificar isso em Mateus 13 versos 24 27 e 38 o 24 diz assim o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo o 27 verso 27 os irmãos podem acompanhar estão com as livras abertas e o servo do pai de família indo ter com ele disseram-lhe senhor não semeaste tudo o teu campo boa semente então é a expressão boa semente e o verso 38 quando diz assim no verso 38 o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino então identificamos o trigo a boa semente relacionado com a palavra agora o grão de mostarda o grão de mostarda nós vamos encontrar no capítulo 13 de Mateus verso 31 quando fala no verso 31 outra parábola lhes propôs dizendo o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem pegando dele semeou no seu campo mas lá em Apocalipse capítulo 2 verso 13 nós vamos encontrar ali a morte da fé de que maneira então o verso 13 diz assim eu sei as tuas obras e onde habitas que é onde está o trono de Satanás e retens o meu nome e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas minha fiel testemunha o qual foi morto entre vós onde Satanás habita então está identificado aqui nominalmente as sementes o que elas representam e os textos bíblicos que dão base para a nossa resposta amém vamos agora então passar para os irmãos a nossa terceira e última pergunta que é um complemento da segunda então a terceira pergunta ela é a seguinte no sentido profético observem bem no sentido profético qual a diferença que se estabelece entre a boa semente que é o trigo do grão de mostarda da terceira parábola e os resultados doutrinários comparados em cada uma delas que é as idades das parábolas contidos esses resultados contidos na segunda e terceira carta do apocalipse então está aqui uma comparação da segunda parábola boa semente a terceira parábola do grão de mostarda com a segunda carta do apocalipse e a terceira carta do apocalipse agora como nós vamos buscar a resposta a essa pergunta vamos dizer assim busque no texto de apocalipse capítulo 2 duas referências então nós vamos somente no texto do capítulo 2 de apocalipse e vamos encontrar lá o sentido profético estabelecido entre essas duas parábolas e essas duas cartas os irmãos vão ter agora três minutos para responder essa pergunta porque essa vai exigir um pouquinho mais de tempo três minutos muito bem irmãos aqui está a nossa resposta os irmãos por certo podem ter até demorado um pouquinho encontrar essa resposta mas leram as duas cartas a Esmirna e a Pérgamo e lá então relacionado as duas parábolas os irmãos encontraram certamente a resposta então a resposta 3 a vida no trigo está na semente que quando morre produz o fruto o fruto que serve de alimento então o que aconteceu aqui em Mateus 13 verso 25 nós vamos ver esse fruto que serve de alimento aqui no verso 25 quando diz assim mas dormindo os homens veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se então era dormindo ali a morte física a morte física mas produzindo os frutos necessários para a vida eterna ou seja o fruto ali é extrínseco ele aparece o fruto já aqui na vida no caso da parábola do grão de mostarda relacionado a carta a pérgamo a vida do grão de mostarda ela é intrínseca ou seja ela é interior ela é uma concentração de vida interior e quando ela se expressa como árvore aí ela perde a sua finalidade ou seja aquela semente morre é quando a fé que está interior ela se exterioriza a fé aqui ela é intrínseca ela é interior mas se ela se exteriorizar ela se transforma numa estrutura em que a fé ali no sentido da figura da semente do grão de mostarda ela morre é o que acontece em Apocalipse capítulo 2 no versículo 13 quando nós lemos ali quando Antipas a fiel testemunha morre ali dando a morte da fé genuína interior e passa agora a igreja a se expressar como fé de uma forma exterior muito bem os irmãos veem claramente que no primeiro caso o fruto se exterioriza ele morre 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 com ele morre com a palavra mas a palavra não morre então como ela não morre morre o crente mas com a palavra ressuscita então a mensagem a doutrina morte e ressurreição o que existe no evangelho é morte e ressurreição o tempo inteiro e o trigo vai continuar a palavra vai continuar é o que diz Lutero que a palavra ficará nós temos a certeza então a palavra vai continuar o homem vai morrer mas a palavra vai dar frutos ao passo que no outro período que é o próximo período quando a igreja se une ao mundo porque nós vamos ver a palavra pérgamo está relacionada a duas palavras é gamos que é casamento é um prefixo então casamento pervertido o que que houve a igreja se uniu ao estado a igreja passou a ser imperial ela em vez de ser cristã ela passou a imperial ela passou agora a governar o mundo então ela entrou para governar o mundo todo joio ela precisava agora ela introduz todo joio porque ela não precisava mais do trigo o trigo morreu ficou para lá ela agora vai usar só joio 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 tudo se parecia com trigo mas lá na frente nós vamos ver o que nasce dessa igreja nasce morto está lá pode pegar as casas que estão lá na frente o que nasce nessa igreja nasce morto sem vida agora vamos ao caso da é do grão de mostarda então o trigo ele ressuscita e ele vai continuar ele continua produzindo a palavra continuará mas o o grão de mostarda é a fé intrínseca então no primeiro caso a boa semente é a palavra o grão de mostarda a fé na boa semente ela se estere ela a exteriorização dela é depois que ela morre ela morre para exteriorizar aquilo que é a semente que vai continuar que é a palavra enquanto no grão de mostarda quando ela morre está encerrada então a fé acabou porque ela é intrínseca então a vida está dentro da pessoa dentro do projeto dentro do corpo não é alguém que está exteriorizando essa fé olha aqui eu quero me apresentar aqui como um homem cheio de fé eu boto uma roupa especial eu começo a fazer vamos dizer alguns gestos que são até naturais não é então começo a me parecer até com um santo e as pessoas olham para mim e dizem mas que pessoa santa não é como é que ele fala fala tão manso que maravilha só não pode fazer raiva a ele mas ele é uma pessoa muito distinta olha ele é muito educado fez curso na Sosila olha que isso não importa a obra de Deus não é exatamente isso então quando eu quero me apresentar aqui e todo mundo começa a olhar para A para B para o meu ministério e começar a atribuir que o ministério que o Espírito Santo está me dando é meu eu sou o dono isso é a fé acabou esse é o perigo e nossa luta hoje é essa olha aqui vai na revelação porque a revelação não é sua há dias atrás eu peguei um escrito de um cidadão então ele começou a botar começou a anotar as doutrinas que eram pregadas aqui ele começou a botar a minha sogra a minha fulana alficrano doutrina não é dada para a sogra ele fez o livro para oferecer a sogra ele tem algum problema com a sogra porque naturalmente fazer o afeto de uma doutrina que é do Espírito Santo e é de dedicar a sogra é não entender o que é obra não é verdade então meus irmãos nós estamos tendo muito cuidado com tudo os irmãos estão pensando que os livros estão saindo tem tem muita doideira aqui embaixo tem mas o nosso povo tem discernimento de comprar e tocar o fogo é bom porque tira o prejuízo de outro doido que comprou aqui para vender aqui meus irmãos nós temos que ter discernimento mas estava lá no manaim não quer dizer nada o fulano leu e passou para mim não quer dizer nada nós temos obrigação de ter discernimento essa fé é intrínseca se ela morrer aí nós vamos ver a pergunta nos dias de Antipas a minha fiel que vem de fé testemunha o qual foi morto entre vós onde Satanás habita que era o trono o trono de Constantino todo mundo pensa maravilha ali quem estava mandando por trás era o outro era o outro poder e veja só a igreja passa um tempo ela chega nesse momento ela ela onde nós vamos ter a reforma religiosa do século 16 e a partir daqui ela vem só descendo ela vem embora Constantino determina a união da igreja aqui é perseguição ela estava viva quando ela entra para ser governo ela acabou porque ela entrou para o lado material para o governo humano para a quarta medida ela sai daqui da quinta e ela entra para a quarta aqui então ela ela desce então toda a doutrina a fé morreu aqui nesse campo com a antipas interessante que o 312 para os irmãos tão longe aqui estamos vendo foi quando Constantino fez o edito de Milão mas a notícia de que os cristãos não iam ser mais mortos demorou a chegar em muitas regiões e os representantes do Império Romano continuaram matando sabe quem foi o último que morreu Antipas por isso ele é mencionado no livro de Apocalipse você não sabe quem foi Antipas onde é que ele viveu onde é que ele morreu ninguém sabe mas o nome dele ficou registrado no livro de Apocalipse como o final da fé a fidelidade dele que o felo morrer morreu em fidelidade ao projeto de Deus então por isso a minha fiel testemunha o qual foi morto entre vós os que estavam aqui do lado em Milão outros foram logo livres mas mil quilômetros de Milão até chegar a notícia eles estavam mortos aqui estou recebendo a informação faltam cinco minutos e estou plenamente de acordo nós vamos deixar a próxima carta se for possível porque nós temos muito que acrescentar mas nós não vamos terminar assim não qual foi o segundo item qual foi a segunda colocação da tese de Lutero o justo viverá pela fé não é pelas obras para que ninguém se glorie então nós estamos vendo fé no grão de mostarda na parábola fé na carta na terceira carta segunda e terceira carta fé agora quando Lutero na reforma disse não não é pelas obras a salvação é pela graça é aquilo que a igreja primitiva pregou aquilo que foi pregado em Éfeso foi por isso que a igreja morreu agora a nossa mensagem é a mesma de Lutero não é a mesma dos protestantes não é a mesma da igreja primitiva essa fé inabalável essa fé que está firmada na palavra a palavra ficará diz Lutero foi o hino que ele compôs nós temos a certeza e ela vai continuar passarão os céus e a terra mas as minhas palavras não hão de passar chama a atenção dos nossos irmãos todos que estão conosco via satélite de que o assunto obrigatoriamente tem que ser prolongado e nós não chegamos aqui a um décimo do ensino que está aqui nas parábolas e tudo isso está se dando um conjunto meus irmãos isso é obra revelada onde tudo acontece há uma interligação há um filho de escarlate que vem do Gênesis ao Apocalipse onde não existe textos bíblicos para fazer religião mas existe um conjunto um ensino onde o Espírito Santo está determinando para a igreja desse tempo as lutas vão continuar porque a palavra vai ficar nós vamos passar mas a nossa função como corpo é guardar a palavra porque essa palavra vai ser levada de volta é a palavra revelada e ela vai no corpo no arrebatamento assim meus irmãos temos a pergunta 2 vai ficar para as senhoras a pergunta 2 para as senhoras daqui a um pouco nós vamos colocar no quadro certo ficará no quadro algumas pessoas tem preocupação do tempo e é verdade mas olha qualquer grupo evangélico aí começa às 9 termina 1 da tarde só o nosso povo é que tem pressa está se acorrendo mas vamos respeitar essa pressa marque outros horários para discutir para trazer o assunto não tem nem discussão revelação não se discute se abraça então nós temos que entender isso e eu vou voltar aqui a mencionar o seguinte estamos com um mini seminário em UBA Minas Gerais e o nosso abraço aqueles irmãos estão participando agora um grupo de quase 200 pessoas nós temos também lá em Pernambuco hoje o nosso abraço para aqueles irmãos que estivemos nesse final de semana com eles aí Recife Maceió Rio Grande do Norte Natal João Pessoa Caruaru esses irmãos estão ali Campina Grande então toda essa região tivemos grandes momentos ali com os nossos irmãos e daqui estamos enviando o nosso abraço fraternal e agora lembrando aqui que estamos conectados com o Chile e também que os irmãos ali temos pastores lá que eles recebam Santiago no Chile o nosso abraço fraternal nesse instante eu pergunto ao pastor Gilson ele já disse que só faltavam 5 agora deve faltar 5 segundos se ele quiser ainda falar alguma coisa é com ele agora a paz do Senhor sim Gilson encerrou? encerrou não pode não pode